boneco, ó gente, boneco, acorde boneco, lorito, lorito, ó, ó gente, menino, lorito, lorito, acorde que diabos do moleque, tá com os rabais, mas não responde, será que aconteceu com essa coisa, será que acabou a bateria dessa criatura de novo, eu não aguento mais, eu não aguento, tudo que eu ganho vai nessa criatura aqui, eu não sei, mas eu vou jogar esse boneco naquela caixa e não quero saber mais dele, mentira, lorito, mentira, vou ligar esse moleque jovem, boneco, tudo bem bonito, tudo sim, seu Fred, ai, lorito, aquela viagem nossa, teve a praia lá de final de ano, foi bom demais, não foi, lorito, foi, seu Fred, pode levantar minha cabecinha, por favor, desculpe, lorito, eu esqueci, ainda tá quebrado esse pino aqui, então, lorito, eu nem dei feliz ano novo, seu Fred, porque eu bebi uma cervejinha mais assim, só lorito, então, mas, feliz ano novo, seu Fred, o que que é ano novo, seu Fred? Ano novo, lorito, sim, ah, já sei, já sei, já só, não vou explicar pra vocês, então, quero dizer pro seu Fred, esse ano agora, lorito, tô pensando aqui comigo, eu quero ganhar muito dinheiro, quero comprar muita coisa pra nós, comprar muito, você comeu muita tapioca na passagem do ano, comeu? Comi 300 e pouco, nossa boneco do céu, por isso que parece que você tá um pia só que não tô mentindo, é que eu não sou, é que eu não sou humano, né, seu Fred? Oh, desculpa, boneco, se fosse humano, então, meu Deus, então, boneco, eu quero comprar muita pioca pra nós, então eu quero ficar rica, o que que você quer pra 2017, lorito do céu? Quero ser famoso, seu Fred. Oxente, bonequinha esperta, você, você quer ser famoso, mas sábado, lorito, ai, que é meu sonho, meu sonho, lorito, ver você lá naquele arquivo confidencial, lá do SBT, lá do programa da Passeio Nossa, lorito, meu sonho, meu sonho. Seu Fred? Ah, lorito. Oxente, o arquivo confidencial é do Domingo, não da Passeio Nossa, lorito, eu errei então, meu Deus do céu, mas não tem problema, mas sábado também sonho, assim, sabe, lorito, assim, eu sonho, assim, ver você, assim, bonequinho meu que eu criei, assim, sabe, sentadinho, lá naquele banco, lá com o Carlos Alberto, lá no Domingão, ó, florito, senhor. Seu Fred? Foi, ah, lorito. Carlos Alberto é da Passeio Nossa. Oxente, não, será que eu ainda tô beudo, será que eu ainda não voltei, ó, louco, oxente. Acho que sim, seu Fred. Mas, sabe, lorito, você tá certo, tem que ser famoso mesmo, sabe que é onde eu ver você também, lorito, sabe, assim, lá no Fantástico, lá no, 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 com o Tadeu Soares, sabe, lá do, do, do SBT, naquele que tem os cavalinhos, eu sonho, vê você lá também no Fantástico do SBT, lorito, seu, lorito. É, seu Fred, é Tadeu Schmidt, e, e é da Globo, isso, não é do SBT. Ó, lorito, esquece, mas o importante é que você vai ser famoso, você vai ser famosa, eu concordo com você, e eu vou fazer você ficar famosa, lorito, tenho certeza. Seu Fred, só lorito, eu quero participar daquele programa lá chiquitita do SBT, com aquelas mocinhas lá, a Millie, a Millie, a Millie. Oxente, moneca, mas tu não é um pouquinho boa, aquela novela só tem menina bonita que eu vejo, gatão, gatão, você não, aquela novela é muito boa, é da Globo. Seu Fred, SBT. Então, seu irmão, não dou uma dedo, lorito do céu, minha louco, mãe, deve tu falar um negócio certo também. Tem um outro programa que eu vejo, mas na hora eu lembro-se, na hora eu lembro-se, eu falo, olha, meu menino, não é cara do meu menino esse programa. Sabe qual era? Claro. Que ele chama assim ó, de Foice, de Foice, de Fo, de Foice Kids da Globo. Acertei, lorito de Foice, lorito. Acertou sim, seu Fred. Acertei mesmo? Acertei sim. Lá aquela criança vai ficar cantando lá, lorito, na hora eu ver-se, eu penso no meu menino lá cantando, tu tem uma voz tão bonita, canta um pedacinho da música pra eu ver, lorito. Ela não, que macho com o meu coração. Ah, lorito. Tá dando trauma, não. Não deu trauma, lorito, não deu trauma. Não deu trauma, não deu trauma. Não deu trauma. Carmo, seu Fred, não deu não. Então, lorito, eu acho que você vai ser famoso sim, porque tu canta muito. Então, eu vou escrever assim naquele programa, menina. E eu não perco ele. Como que você sabe ele, seu Fred? Porque eu assisto, eu assisto todo dia depois do Datena. Todo dia depois do Datena, eu assisto de Foice. Que foi, lorito? Que foi? Que foi? Que foi? Que foi? Meu Deus. Será que foi alguma coisa errada? Será que... Meu Deus. Você é um moleque mais do... Bonecos mais do nó. Meu Deus. E vai ser? Ele está muito emocionada.